Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é Willian e sejam muito bem-vindos ao Caterra do Ensino. Pessoal, é isso mesmo que vocês viram na thumb, é isso que vocês viram no título. Gente, eu venho passar aqui uma informação muito valiosa pra vocês, mas por enquanto é apenas um boato. Já vou deixar isso bem claro no começo do vídeo, porque isso pode, às vezes, não se concretizar, mas as chances de se concretizar são muito grandes. Pessoal, eu recebi algumas informações de algumas pessoas de confiança que estão lá dentro da instituição da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E essa informação que eu recebi de algumas pessoas, não foram apenas duas, três pessoas que me passaram, e foram pessoas de confiança, volto a frisar isso, porque não é nada oficial, mas as fontes, elas são bem confiáveis. E eu já vou passar isso aqui pra vocês, porque eu gosto sempre de estar preparando vocês para que algo aconteça. Então, se vier alguma mudança no edital, que essa mudança não seja totalmente inesperada. Assim como teve a mudança do número de vagas. O número de vagas diminuiu de 180 para 130 pessoas, todo mundo ficou... Ah, até eu fiquei assim, porque realmente eu não tinha recebido nenhuma informação, e foi algo que pegou de surpresa. Mas, a princípio, vai ter uma mudança no edital da IPK, que eu vou passar pra vocês agora. Mas antes de eu passar essa informação valiosa pra vocês, o link tá na descrição pra você que quer fazer parte do nosso curso preparatório. É claro que nossos alunos, eles já estão por dentro de tudo que eu já passo aqui pra vocês. Então eu passo primeiro para os alunos, depois eu gravo um vídeo aqui pra vocês. Então, se você quer saber dessas informações de antemão, já acesse o link que tá na descrição e venha fazer parte do melhor curso online do Brasil. Pessoal, a informação é a seguinte. Sem mais enrolação, vamos que bora. Gente, serão abertas as vagas para a IPK. Vai ter um concurso aí em 2023, normalmente, 2023 barra 2024. Ou seja, aquele concurso que vai admitir para que as pessoas entrem em 2024. Mas, a informação que chegou aos meus ouvidos é que essas vagas que serão abertas, serão abertas para todos os concorrentes. Ou seja, serão abertas vagas para a IPK de ampla concorrência. Então, não será 110 vagas para homens e 20 vagas para as mulheres. As vagas que serão abertas vão ser para homens e mulheres, independentemente da reserva de vagas. Ou seja, isso significa, pessoal, que se forem abertas em 150 vagas, vão ser 150 vagas para homens e mulheres. Se passar 140 mulheres e 10 homens, não interessa. Vão ser 140 mulheres e 10 homens. Como eu disse, pessoal, isso ainda não é oficial e só será oficial mesmo quando sair o edital. Saindo o edital, eu trago aqui pra vocês se realmente eu estava certo ou não. Mas, como eu disse, eu não faria um vídeo aqui no YouTube se eu não tivesse pelo menos aí 90% de certeza que isso fosse acontecer, se as minhas fontes não fossem confiáveis. Se não fosse, eu nem faria o vídeo aqui pra vocês. Ô, William, e o que que isso muda na prática do concurso? Bom, basicamente, sendo bem claro aqui pra vocês, para homem vai ficar mais difícil e pra mulher vai ficar mais tranquilo. Basicamente é isso. Vai ficar mais difícil aí para os homens serem aprovados, porque eles vão ter que concorrer 130 vagas com mais candidatos, né? Vão ser aí mais candidatos por vaga e, em contrapartida, para as mulheres serão menos candidatos por vaga no próximo concurso do que no concurso anterior. Porque a quantidade de candidatas por vaga que tem no nome feminino para IPK é exorbitante. Eu já trouxe aqui um vídeo pra vocês falando da quantidade de inscritos que teve no concurso passado e relacionando a quantidade de candidatos por vaga. Então a gente sabe que o número de candidatos por vaga de homens gira em torno aí de 100 a 150 e de mulheres aí passa das 300 candidatas por vaga. Então isso aí vai dar uma equilibrada, vai ficar mais difícil para os homens, vai ficar menos difícil para as meninas, menos difícil do que é hoje. Agora, eu quero que você deixe aí nos comentários o que você vai fazer mediante a isso. Você vai continuar seus estudos da forma que você já estava planejando, você vai estudar mais, você vendo essa notícia, você se animou, você se decepcionou, você vai utilizar isso como combustível. Eu quero que você deixe aí nos comentários. E galera, nos siga aí no Instagram, porque qualquer atualização que for tendo, eu vou passar para vocês. Eu já tenho uma outra informação também lá da Academia da Força Aérea, uma possível mudança. Então essas mudanças que vão acontecendo, vocês aqui da Alcateia do Ensino vão saber antes de todo mundo. Basta você se inscrever, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. Um forte abraço e até a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.